De repente você se vê em meio ao falatório leviano, maledicente, o que você pode fazer? Nesses momentos em que os ventos estão de todos os lados, as vozes estão clamando ter a razão, o julgamento e a condenação estão correndo precipitados, pretenciosas verdades dos sabichões de plantão. Em meio a esse clima a gente às vezes se assusta, se alia a essas pessoas e acaba dando ouvidos a essa baboseira. Seja uma pessoa que esteja perto de você e que você ama muito, seja de uma pessoa que você nunca conheceu. Nesses momentos quando nós temos o centramento, a paz interior, a certeza do bem querer, o cuidado no proceder, deixe, deixe que digam, que pensem, que falem, porque não é com a gente essa gritaria, é deles com eles mesmos, projetados em nós ou nas pessoas que nós amamos. Cuidado também com quem você anda, porque esse tipo de postura ingrata, reclamona, arrogante e julgadora faz um mal danado, baixa a frequência da energia do nosso coração. Ou na pior das hipóteses, também nos contagia e nos transforma nisso também por um tempo. Mas não carece disso não. Você tem mais o que fazer. Então, diante dessa fala descuidada, pretenciosa e julgadora, do despeito, da ignorância, silêncio, centramento, peneira nas companhias, limites bem dados, preserve-se deste mal proceder. Concentre-se na sua alegria de viver, em acreditar, se conhecer, ampliar o seu olhar, perseverar no seu caminho. E logo mais adiante, eu sei, a gente vai se reencontrar numa outra vibração, agora mais afim, na luz, na paz e no amor. Sabe por que, gente? O mundo é redondo e ele gira. Ainda bem. Pois todo aquele, inclusive nós no passado ou no futuro, quando a gente se eleva em julgamento, havemos de ser rebaixados. E nessa queda a gente se reconecta com a bênção da terra, com o seu humus, que é o mesmo substrato que dá origem à palavra humildade, humus, terra, então o seu coração conseguirá se relembrar que todos, absolutamente todos, estamos no mesmo barco, navegando pelo vasto oceano da vida. Que nessas tempestades que os outros criam transitoriamente para si mesmos, passemos longe de ser álibis, náufragos ou claque. Sejamos sim farol, salvavidas e bússola do bem viver.